Um é Mega Azul, um, um é Mega Azul, um, um é Mega Azul Então, se liga no que vem por aí Olha a vinheta, porque agora... E aí galera, aqui quem fala é o MC Martinho e eu também tô fechadaço com a TV Mega Azul Olha isso! Onde é a prenda? Oi, é um neguinho do Itararé, olha eu vou falar pra tu É a mesma conexão com a TV É, garoto O Jean não beija o Jean só? Ah, mano O que é isso? O que é isso? Inquisito mulher, não existe gol feio, feio é não fazer? É você errar e não meter pro gol Sabe por quê? Tem o que nós quer Chochota Tem, crush? Não, difícil É difícil? É difícil Ser feio é... é tenso Ser feio é... é tenso É a mesma conexão com a equipe Mega Azul Então brota pra tu ver que esse movimento é zica Mesma conexão, TV Mega Azul e Negu de Itararé é o bicho Если isso quer, eu estou aqui Não existe Esse tempo com o som de bicho É muito fácil É muito legal É muito legal É muito fácil É muito legal E assim Isso, isso, isso Isso, isso Isso, isso Isso! Isso, isso, isso Isso, isso Isso, isso Isso, isso Isso Isso, isso Legenda por Sônia Ruberti